Hoje é dia de decisão para o esporte. Um duelo de leões em Salvador. Bate-papo com o presidente do Náutico, que tem um novo comandante para 2024. Craques no esporte. Tem também ex-capitão da seleção brasileira. Ah, e os palpites dos torcedores pernambucanos. Teve de tudo, minha gente. Olha, agora, no Show de Bola. Fala, pessoal. Muito bom dia. Show de Bola na área invadindo a sua casa com as notícias do futebol e do esporte. Pernambucano, viram aí, né? Muitas informações. A semana foi tensa, foi pesada. E, claro, com boas notícias de um lado do Santa, do outro do Náutico. Já temos aí os novos presidentes para a próxima temporada. Treinadores, executivos. Montar a elenco vai ser uma correria grande. Porque daqui a pouco já tem aí pré-temporada, Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste, campeonato pernambucano. Tem muita coisa. Graças a Deus que agora o negócio vai fluir. E aqui no estúdio, é claro, meu amigo, parceiro, vizinho e sócio. Eita, Tininho. Tudo bem, Kalinha. Bom dia. Bom dia, Kalinha. Que bom tê-lo aqui no programa. Correria gigante, mas consegui te trazer aqui em pleno sábado pela manhã. Viajando daqui a pouco para Salvador. Eita. Para acompanhar esse jogo entre Vitória e Esporte. Um duelo nordestino, né? Duas equipes aí. Uma já carimbada, né? Uma já campeã. E fiquei feliz, Tininho. Não sei você, mas eu fiquei muito feliz com o Vitória. Represionou o Nordeste na Série A. Com o surgimento do Vitória, que até o ano passado, no início, jogando Série C. Então, subiu para a Série B. E estava fazendo um ano muito difícil, né? Passou em oitavo, quando foi no quadrangular, conseguiu olhar os trancos e barrancos da sua classificação na Série B. E nesse ano, com o trabalho do presidente Fábio Mota e também do nosso amigo Ítalo Rodrigues, que está fazendo um grande trabalho lá como executivo do Vitória. Quem não lembra do Ítalo? O Ítalo foi executivo do Náutico. Isso. Lembra, né? Exato, exato. Então, fez um excelente trabalho, né? Então, o Vitória, de forma antecipada. Então, vai ser um grande jogo, um grande duelo. E saindo daqui do programa, estou correndo aí para acompanhar esse jogo em Salvador. Olha, vamos colocar aqui. O esporte está na tela? Quero ver agora as informações do nosso repórter Everton, que acompanhou de perto da semana a movimentação para esse jogo, que é contagem regressiva, meu amigo. Tem que vencer hoje, trazer algum ponto lá de Salvador, nesse clima difícil e comemorativo do Vitória da Bahia. Dois leões se encontrando. Sim, o que é que vai dar, hein? Rodou. Buscando um acesso que parecia certo a algumas rodadas, o esporte viaja até Salvador para enfrentar o campeão Vitória. Um confronto que vale muito para os pernambucanos. A gente, a cada jogo, vem corrigindo aquilo que a gente achou que a gente não fez da melhor maneira possível no jogo passado. Então, a gente sabe do bom momento que o Vitória está vivendo, mas a gente entende também que para a gente é a decisão, que a gente precisa sair de lá com os três pontos. E estamos evoluindo e vamos para lá em busca disso. Além de precisar vencer para votar o G4 e enfrentar um barradão lotado, o esporte busca quebrar um tabu na partida contra o Vitória. A última vez que venceu os baianos no barradão foi em 2014, pelo Brasileirão da Série A. Os dois últimos jogos, um triunfo para os baianos e um empate. Focar naquilo que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é dentro do campo, dar o nosso melhor como grupo, como clube. Acredito que o clube merece isso. Eu sempre falo nas entrevistas, não só o atleta Rafael, o presidente Uri, o torcedor, mas o clube esporte em Recife merece a entrega dentro de campo, aquilo que a gente vai fazer dentro do gramado. O que vai acontecer fora, eu não posso controlar, não posso fazer nada. O que eu posso fazer, o que estiver dentro do meu alcance, dentro de campo, eu acho que é isso que a equipe tem que focar. Para o confronto, Enderson Moreira terá a dura missão de fazer o esporte engrenar, como no início da temporada. Além da dor de cabeça de não poder contar com três atletas. O meia-lan Ruiz, que ficou no Recife, assim como o zagueiro Sabino, que com uma fissura no pé, está fora da temporada. E o lateral Roberto Rosales, com a seleção da Venezuela. O restante do elenco está à disposição do técnico Enderson Moreira. Se tem esporte de um lado, tem vitória do outro. O Vitória que está, gente, folgado, tranquilo e feliz, porque carimbou a Série A na próxima temporada. A gente sempre está se preparando para a partida seguinte. Eu foco agora no jogo contra o esporte, um jogo festivo, um jogo muito importante para o nosso torcedor, mas para a gente a rotina, ela basicamente segue a mesma. Da minha parte, eu vou procurar mobilizar os jogadores, estruturar a equipe da melhor forma possível. Vamos a campo com aquilo que a gente pensa ser o melhor para essa partida, com a base da equipe quase como toda mantida. Depois a gente avalia para a última partida contra a Chapecoense. É uma decisão tomar, mas nesse momento, para esse jogo de sábado com o esporte, a gente vai para aquilo que a gente entende ser o melhor nesse momento. Tininho, e aquela saudade do Léo Gamalho? Oh, saudade boa! É, o Léo sempre muito profissional, né? Trouxemos o Léo em 2014. Isso. Ninguém sabia quem ele era, né, Tininho? É, ele tem tido um grande ano pelo Ásia de Irapiraca em 2013. Tem sido o vice-campeão da Copa do Nordeste, né? O Campinense foi o campeão e o Asa foi o vice. Ele foi muito bem naquela Copa do Nordeste. Foi o melhor atacante, considerado naquela Copa do Nordeste. Um cara família, para quem conhece, né? Sim, claro. Então a gente fica feliz aí com o sucesso dele. Olha, bota aqui se posso te dar sorte, por favor, porque eu fui ouvir o torcedor, viu, Tininho? Se eles realmente são bons de palpites, porque restam apenas dois jogos, meu amigo, hoje e na próxima semana. Fecha aí a temporada. Vamos aguardar o que vai acontecer, se eles estão confiantes ou não. E principalmente com a pontaria certeira, porque eles reclamam demais dos atacantes rubro-negros. Os torcedores estão animados e eu acho que confiantes também. Vamos ver? Olha só. E olha, estou com o Lucas aqui, já está pronto. Torce para o esporte, Lucas. Sim. Está confiante no jogo contra o Vitória logo mais lá no Barradão? Sim, 2x1 esporte. 2x1 esporte? 2x1 esporte. A pontaria está certeira. Vamos ver agora, né? Ó, se ganhar, leva o que já esporta a sorte. Fechado? Fechado. Vamos lá. Gol! Entrou! Ó, o que já é sorte é teu, aproveita, tem a melhor cotação no mercado e fechou. Estou aceito para o esporte. Arrebenta. 2x1. 2x1 esporte. O senhor tem colu, é... Você está aceito por quem? Eu, Pedro Vitória. Ah, não. Vai chutar aqui não, meu amigo. Aqui não. Brinca... Vitória já foi campeão, cara, no esporte. Palpita o jogo. O esporte vai perder. Vitória. Vitória. Chuta. Quero ver sua pontaria, Vici. Porque o Santinho está na luta. Dá, mas chega lá. Vai lá, Paulo. Vai lá. Ê, Paulo. Tchau. Meu amigo, nesse solzão, mostra aí o céu como está bonito. Nesse solzão, eu encontrei o Arinaldo com essa garrafinha de que eu estou babando aqui. Mas olha, ele é torcedor do esporte. Daí, Serinaldo. Torcedor do esporte. Agora vocês ficam reclamando aí da pontaria dos jogadores do esporte. Quero ver se vocês são bons também. A barrinha é pequenininha, viu? Vai lá. Vamos lá. Vamos embora. Vai, vai, vai. Entrou. Erinaldo, aqui, ó, melhor cotação do mercado, esporte da sorte. Entra no site, faz sua fézinha que vai dar tudo certo. Certo. Muito obrigado, viu? Bom final de semana e boa sorte para vocês. E pode vir para aqui, viu, pessoal? É garantido. Estão secando mesmo, né, não? Hoje é 2x1 para o Vitória. Meu Deus. É bom futebol pernambucano. Faz comigo. Não, mais esporte, não. Ô, cinegrafista, ele ainda tem torcida ali. Mostra lá a torcida, olha. Já pensou? Gol! Acertou! A torcida gostou. Que é isso? Viu mais vezes por aqui, viu? Kit é seu. Divide com a galera. Coloca aí no site, as postas só. Tinha a melhor cotação no mercado e aproveita. Só não gostei do palpite, tá? Tá bom. Mas tá bom demais para o Vitória, não é não? É. Mais 2x1 para o Vitória. Tudo bem. Fazer o quê, né, gente? E eu encontrei aqui o seu Edinaldo, que também veio com torcida. Mostra lá filmando. Vai sair na telinha, tá valendo. Torcedor do esporte. E o palpite? Meu palpite, 1x0 para o esporte, mas não tô acreditando muito não, porque ele não tá fazendo por onde, né? Vocês cobram tanto a pontaria do jogador, né? Quero ver se vocês são bons também. Pode ser? Eu não tô atacando do esporte. Ih, quero ver, então. Golaço! Aqui, aproveita, entra no site da esporte da sorte, esse kit é seu, o melhor que tá sendo no mercado e tá valendo. Combinado? Combinado. Obrigado. 1x0 tá bom demais. Tá bom demais. 1x0 tá bom para o esporte. Tá bom, um empate. Tchau. Ô, torcedores, seu Nivaldo, é lá de São Luís. Torce! Pra que time, seu Nivaldo? Eu torço pelo Sampaio. O Sampaio é que vai fechar a porta da Série B para o esporte na semana que vem. Aguenta, coração. Mas acontece o seguinte, o Sampaio Corrêa não tem time para jogar com o esporte. Tá certo. O esporte, dependendo do Sampaio, já tá dando pra serear. Então, nesse jogo contra Vitória e Esporte, quem ganha? Esporte. Vamos lá, seu Nivaldo. Sem pressão, sem pressão, seu Nivaldo, vai lá. E aí, seu Nivaldo. Santiago, torcedor do Timba. Vai torcer pro esporte. Vou, Pernambuco. Muito bem. Placar do jogo, Vitória e Esporte. 2x1 pro esporte. 2x1 pro esporte. Vamos lá, seu Santiago. Vamos lá, pode ir. Eita, foi na trave, Santiago. Foi na trave. Maria do Socorro, tá preparada? Tô preparada. Torce pra que time? É esporte. Palpite do jogo. Hã? Palpite do jogo. Ele ganha. Por favor, a nossa honra. Eita, foi quase. Foi quase. Maílson tá aqui. Não, mas não é o goleiro do esporte, não, tá, gente? Ex-esporte. É Maílson, torcedor do... Santa Cruz. Estamos de pé. É tua esposa ali, é? Eita, com a camisa do Santinha. Torcedor solidário ou não, Maílson? Isso, com certeza. Torcedor pro esporte? Não, não. Palpite do jogo. É, 2x0, esporte perde hoje. Esporte perde? É, não. É, não. Vamos lá, Maílson. Tá tudo certo, viu? Vai, Maílson. Ei, fechou. Maílson, pega tua fézinha, coloca na esporte da sorte, que vai dar tudo certo, é muito mais que best. Combinado? Ok, obrigado. Um abraço pra todo mundo aí. Boa tarde. E aí que é? Tô aqui. Esse torcedor do esporte tá confiante, hein, Tininho? Como sempre, né? Tá confiante, né? Cornetando, dando aquela alfinetada ali. Coitado do Whindersson. Foi a temporada, o segundo turno todinho, o Whindersson Moreira. Ô, Tininho, o Náutico, o novo presidente, né? O Bruno, o Bruno assumiu, vai ficar pelos próximos bienes, né? 2024 e 2025. Prometeu anunciar o novo treinador e é um velho conhecido nosso, né? Que já foi sendado pelo esporte, não é? Já fez um trabalho bem bacana no Vila Nova. Não é isso? No CRB também. No CRB também conhece. No ABC já não foi tão bem, mas também porque o ABC foi um caso muito complicado esse ano, em 2023, né? Mas é um cara promissor, um cara que trabalha firme, né? Um treinador jovem, da nova safra de treinadores. É um dos mais promissores aí do mercado brasileiro. Então, tem idade com o próprio futebol nordestino, apesar de não ser nordestino, mas trabalhou com as equipes da região. Então, o Náutico vem apostando nessa tônica. Então, olha só, vamos ouvir aí o que é que o Bruno Becker falou sobre esse novo comandante a primeira semana de muito trabalho como o novo presidente Alves Rubro. Eleito presidente do Náutico para o próximo bienio, Bruno Becker, que encabeçava a chapa a todos pelo Náutico, que tinha como vice a jornalista Tatiana Roma, começa a dar os primeiros passos nos aflitos. Apesar de só assumir o cargo em janeiro, Bruno já trabalha em prol do Timbu. muito trabalho, muita reunião, tomando o pé da situação, colhendo informações, conversando com todo mundo. Isso foi uma tônica também desde a campanha de conversar, dialogar, de entender. A gente teve, obviamente, umas conversas mais profundas do futebol, porque é o mais urgente, mas a tônica dessa semana não vai ser diferente nas próximas, é de muito trabalho, porque tem muita coisa para fazer. Um dos assuntos tratados em reunião pelo novo presidente é a SAF. A gente começou a aprofundar mais nesse assunto SAF. É um assunto, como todos sabem, complexo. Então, uma reunião só, duas, três, não bastam, são várias. E o importante é que é dar continuidade. Então, a reunião atrás da reunião que se vai desenvolvendo e se aprofundando para que lá na frente, o que é mais importante, se tome a decisão mais correta e por bem do clube. Buscando adiantar o planejamento para 2024, o Náutico também se movimentou rápido para escolher seu novo comandante. Trata-se de Alan Au, jovem treinador de 44 anos que era desejo antigo dos alvirubros. Foi escolhido com muita convicção e é uma pessoa capaz de tocar o projeto do futebol no próximo ano de 2024. Outro nome anunciado é o de Rodolfo Moreira, que nesta temporada esteve como diretor remunerado do clube. Rodolfo será agora gerente de futebol do clube. Ele teve uma conversa muito boa com a diretoria do futebol e que se confirmou a presença dele agora numa outra função como gerente de futebol, mas eu tenho certeza que vai contribuir e muito com esse projeto do futebol do Náutico. Bruno, boa sorte, muito trabalho, um ano de ralação, mas o Banho tem muitas competições para a Copa do Nordeste, passar a Copa do Nordeste, Pernambucano, quem sabe Copa do Brasil e Série C do Brasileirão. Na nossa tela, nossa querida parceira, Mauricéia. Gente, e quando é Mauricéia, claro que eu confio. Verão, churrasco, combinam com as deliciosas linguiças Mauricéia. Elas são suculentas e muito saborosas. Você encontra as linguiças Mauricéia tanto congeladas quanto resfriadas. nos sabores de frango, mista e na versão petisco. Hum, dá até go na boca, não deu não, gente? Olha, só lembrando que as linguiças Mauricéia de frango e petisco são 100% feitas de carne de frango. Então aproveita, porque, ó, Mauricéia está de cara nova, mas olha, com a qualidade e tradição de sempre. Ah, e sem hormônio. Se é Mauricéia, é claro que eu confio. Aproveita. Tininho, meu filho, já tem técnico no Santa, o Bruno está trabalhando muito. Pois é. E Tamar Schule? Tamar, assim, eu conheço bem Tamar, tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2020. É um turno muito sério, muito dedicado ao trabalho. tem um foco, né, nessa questão de início de trabalho, então, assim, foca muito no lado de preparação física, na questão tática. Então, são equipes muito bem disciplinadas, muito bem postadas dentro de campo. Certamente, com o trabalho, com o pulso firme, com dedicação, o clube pode, sim, reencontrar os caminhos de glória. E o Itamar estava lá no Concórdia, trabalhando só meio... É, trabalhou ano passado no Concórdia e tinha assinado um pré-contrato agora para o Azures, para o Azures, e aí... Tinha de empresários, né? Isso, um projeto lá da cidade de Pato Branco, no Paraná, mas que tinha assinado, né, um pré-contrato, inclusive foi anunciado, né, mas como o Santa Cruz colocou como meta trazê-lo, né, acabou, né, carimbando e acertando essa rescisão dele lá com o Azures. Ô, Tininho, e a novidade da Semana do Santa foram as eleições, o Bruno, aclamado como o novo presidente. Gostou? Gostei. Já conversou com ele? Conversei, já falou da pressão que ia sentar nessa cadeira de presidência do Santa? Certamente, se eu falei para ele, eu estive lá no domingo, estive rapidamente, né, na solenidade de posse do presidente Bruno Rodrigues, reencontrando umas lideranças, ex-presidentes, ex-dirigentes, torcedores, conselheiros, né, pessoas que foram, né, dar um abraço, desejar boa sorte, eu acho que é muito importante, né, sabendo da responsabilidade que é sentar naquela cadeira, e eu dizia que muitas vezes era a cadeira da solidão, falei isso para ele, que às vezes você está cercado, muita coisa, mas muitas vezes você está sozinho para tomar a decisão, mas também é um motivo nobre, então ali, quem está ali é por uma missão, então é importante, os torcedores, ex-dirigentes, as pessoas que se abracem o projeto e deem sustentação para que o Bruno consiga fazer uma excelente gestão. E olha só, Tininho, no próximo bloco, vamos falar aí do Retro, Seleção Brasileira, uma entrevista muito legal com o capitão, gente, ele é o eterno capitão da Seleção Brasileira, o Cafu, e muito mais, sai daí não, que é rapidinho. Show de bola de volta neste sabadão, gente, o Retro se apresentou oficialmente, já pensando em 2024, e caras novas também foram apresentadas e bem conhecidas do torcedor pernambucano. Foi dada a largada para 2024 no Retro. Novo treinador, novos jogadores, mas o objetivo segue o mesmo, conseguir o acesso para a terceira divisão. E logo no início da temporada, o Retro também anunciou seus novos reforços. Dentre eles, dois atletas conhecidíssimos do futebol pernambucano, o lateral Leonan, ex-Santa Cruz, e o volante Richard Franco, ex-Náutico. Ambos os atletas estavam no remo e chegam para reforçar o Azulino com o aval do novo treinador. A gente tem um sistema de análise muito competente que traz os nomes, que conversa também com o corpo diretivo, todo o staff técnico, para a gente trazer os melhores reforços possíveis dentro da realidade do clube. E o Leonan e o Richard se encaixam perfeitamente nisso. Os que chegaram já se sentem bem à vontade no CT em Camaragibe. É o melhor possível. A semana de trabalho está sendo muito boa, a comissão técnica muito competente. Já havia alguns atletas, amigos meus, já ouviam falado sobre a comissão, então é uma comissão muito trabalhadora, muito correta. Um grupo de atletas muito bom também. Acredito que a gente tenha um ano longo pela frente, mas um ano de muitas conquistas. Olha aí, Tininho, está aqui com a gente hoje no programa, presidente da Liga do Nordeste. Fraco não, viu? Tininho, retrô, né? Já chegando forte, gostou do que fez nos últimos anos, só segue aí um trabalho bem profissional do Laércio, do Gustavo, com o Vinícius Bergantin e essas caras novas reforçando o time. Trabalho muito bem feito, o time que chegou duas vezes, duas vezes consegue o time vai na final. Pode ignorar. De forma alguma. Para mim, hoje, hoje que a gente tem aí, claro que muita coisa vai mudar, mas é o favorito a conquistar o Pernambucano. Discuta o que eu estou falando, o momento atual, claro que os times vão modificar, mas tem a questão da estrutura, tem a manutenção da maior parte da base, o percentual de atletas renovados de permanência, muito maior que os três mais da capital. Olha, o meu parceiro, o amigo Elielson, tem algo para falar para você que é muito importante. Você quer mudar de vida? Ah, estou cansada, Kaline, quero ter estabilidade, quero me planejar melhor financeiramente, o mercado está difícil, mas olha, tem estas oportunidades para vocês. Grau técnico, grau profissionalizante e faculdade de grau com um precinho de Black Friday. Rodou. Bom dia, Kaline, bom dia a todos. Gente, é a maior Black Friday de todos os tempos. A matrícula por apenas R$ 69,00. Você faz sua matrícula agora, começa a estudar em janeiro, não garante aqueles aumentos do começo do ano e começa a mudar de vida o seu projeto de vida. São os cursos mais procurados no grau técnico, radiologia, enfermagem, eletrotécnica, curso técnico de informática ou se você preferir abrir o próprio negócio, grau profissionalizante, mecânico de carro, de moto, bombeiro civil, também tem os cursos na área da beleza, cursos na área da gastronomia, tudo isso para você empreender, abrir o próprio negócio. Olha esse VTzinho aí. O grau tem cursos técnicos, profissionalizantes e agora também faculdade com cursos EAD. O grau técnico oferece a qualidade da maior rede de ensino técnico do Brasil. O grau profissionalizante tem mais de 40 cursos, instrutores experientes e aulas práticas em laboratórios. A faculdade grau oferece cursos EAD que o aluno estuda onde e quando quiser e conta com o apoio da agência de emprego do grau. Cursos técnicos, profissionalizantes, faculdade EAD, passar no grau. Muito bem, Kaline, tem condição especial para quem ligar agora. Liga agora, 0800-0004-321. Esse número também é WhatsApp. Você manda a mensagem, vai pagar apenas R$ 69,00 da matrícula, a primeira parcela por apenas R$ 199,00 e ainda ganha 30% de desconto em todos os cursos. Gente, não perca essa oportunidade, é a chance de você mudar de vida. E no grau, ainda tem uma agência de emprego que já encaminhou mais de 100 mil alunos ao mercado de trabalho. Quer mudar de vida? Vem pro grau, rapaz. Pense no seu futuro, faça grau técnico. E no nosso quadro Craques do Esporte de hoje, vamos contar a história de um menino de apenas 17 anos e é uma promessa gigante no fisiculturismo pernambucano. Aos 17 anos, João Marques é a mais nova promessa do fisiculturismo brasileiro. Um jovem atleta que tem sua vida entrelaçada nos esportes. Muito antes de chegar na musculação, praticava judô, esporte que lhe rendeu várias medalhas. Nove de ouro, três pratas, três bronzes. Sendo campeão também nos Jebs, Jogos Escolares de Pernambuco. Como eu participava de uma das competições no judô, na medida que eu fui evoluindo na musculação, eu vi as competições dos grandes campeonatos que tem aqui no Brasil e as pessoas que treinam comigo ali da academia mesmo falam, cara, tu tem um potencial para isso, investe que vai dar certo. E aí fiz a minha primeira competição em abril desse ano aqui em Recife. A virada de chave na vida de João se deu aos 13 anos. Quando decidiu largar o judô pela musculação, uma decisão que no início não foi bem aceita pela família. Bom, quando eu quis fazer essa troca de modalidade aí, os gastos na dieta subiram esporadicamente assim, muito grande, muito tempo na academia também, muito treino, muita abdicação, além de muitas vezes deixar de aproveitar os momentos com a família mesmo, a gente está em festa, tal, e está mais recluso. Então, foi um choque ali, mas que com o tempo o pessoal foi entendendo, foi gostando, foi apoiando aos poucos. Com mais de 97 mil seguidores nas redes sociais, o jovem prodígio compartilha seus treinos e dietas diariamente, servindo de inspiração para pessoas de todas as idades. Ah, e haja fôlego para essa rotina. João concilia os estudos no terceiro ano do ensino médio às sagradas horas de treino na academia. Eu estou concluindo o ensino médio, então estudo integral aí no ensino médio, e aí faço meus treinos pela noite, organizo minha dieta, minhas refeições pela manhã, sempre levo as marmitas tudo certinho para o período integral da escola, e à noite faço um treininho aí tranquilo, uma média de três horas de duração, associado à atividade de aeróbico, cardio, enfim. Apesar de ter estreado nas competições apenas este ano, João já acumula três conquistas. Foi campeão duas vezes na categoria Classic Psy Quentin, na competição Eduardo Correia Classic, e uma na categoria Estreante Adulto. Eu fiz a minha estreia aqui em Recife, no Monson Contestino Nordeste, fui campeão da categoria Estreantes Adulto, campeão da categoria Team, até 21 anos, e fiquei em top 4 na categoria Adulto, aberta, com outros competidores já veteranos, enfim, foi um bom resultado para a estreia. Posteriormente, eu entrei em contato com o Eduardo Correia, que é uma das maiores personalidades do fisiculturismo no Brasil hoje, e foi por muito tempo o maior. E aí ele me chamou para entrar no time da Max Titani, tudo certinho, como desafio para entrar na empresa, ele me convidou para o campeonato dele, que acontece lá em Santa Catarina, foi no dia 27 de maio desse ano, e aí competi lá, ganhei a categoria até 21 anos, fiquei em terceiro na categoria Adulto, então foi bem legal, bem tranquilo. 17 anos e empilhando conquistas, realizações e servindo de inspiração, mas o jovem destaque ainda sonha alto na modalidade. Bom, agora a gente está no foco de competir o nacional em dezembro, então ser campeão brasileiro por agora e no futuro eu quero estar entre os melhores do meu time hoje da Max Titani, que são atletas de elite que competem internacionalmente, estão aí no Mister Olímpia, nos campeonatos mundiais representando o Brasil, e é onde eu quero estar, entre os melhores. João Marques, beijo para você, conta sempre com a gente e eu adoro esse quadro, a gente mostra aqui, gente, histórias reais do esporte pernambucano com essa nova geração, levando nossa bandeira mundo afora. ô Tininho, estamos em clima de alimentação do Copa do Mundo, já pensando, né, no próximo Mundial e aquela saudade bate, né, Penta, não vai sair do Penta não, Tininho? Vai sair, né, Calinha? Tem que sair, né? Tem que preparar bem a casa, acho que a gente tem buscado, assim, temos grandes atletas, né, a geração, o Brasil tem um privilégio, né, de formar sempre, claro que a gente perde muito rápido esses atletas para o mundo do futebol, né, o mundo europeu, hoje também a própria Arábia, né, tem sido um novo mercado para levar atletas promissores, mas acho que a gente com um trabalho de consistência, né, sabendo aproveitar o talento do brasileiro, a gente tem tudo para buscar esse hexacampeonato. O SBT, ela fez uma entrevista, né, a equipe nacional fez uma entrevista muito bacana com o Cafu, que foi campeão do Penta, gente, e ele falou algo muito bacana, Tininho, que não é que eles eram convocados, ele, o Ronaldo, enfim, eles tinham uma certa constância nas convocações, não tinham muitas alterações, muitas mudanças, e quando eles já se encontravam, já falavam assim, já estamos entrosados, é o que falta muito hoje nessa seleção, mas não é culpa do Diniz, não, tá, é de uma geração que vem, há um bom tempo. E olha só essa entrevista tão bacana, já em clima de jogo, porque tem a Argentina na próxima terça-feira no Maracanã. Campeão do mundo pelo São Paulo, capitão do Penta, o SBT Esportes tem a honra de receber uma das maiores lendas do futebol mundial. Cafu, tudo bem? Grande, Álvaro, e aí, beleza? Tudo bem. Cafu, para começar esse bate-papo, acho que ninguém melhor do que você para falar sobre seleção brasileira. Como é que se avalia o atual momento da camisa amarelinha? Bom, Álvaro, campeão pelo São Paulo, pelo Palmeiras também, né? E uma pequena passagem pelo nosso glorioso juventude aqui no Brasil de Caxia. Cara, a seleção brasileira vem numa transição de jogadores, de treinadores, a expectativa é muito grande em relação à seleção brasileira, mas sempre que tem uma mudança, gera-se uma expectativa, gera-se uma insegurança, gera-se uma incerteza, principalmente quando os bons resultados não vêm, que foi o que aconteceu no começo do trabalho do Diniz, que está sendo muito contestado em relação a isso. Mas é uma transação normal, isso é tudo uma adaptação, uma questão de tempo. Os dois, porque os dois têm esquemas táticos diferentes, mas com um único objetivo de vitórias. se você pega, por exemplo, o Ancelotti, o Ancelotti extra-campeão por onde passou, você pega o Diniz, o Diniz vem aí numa sessão muito grande dentro do futebol brasileiro, já com uma conquista, porque quando você se fala de renovação em seleção brasileira ou renovação em um clube, renovação está aí, o Diniz é um cara jovem, é um cara inteligente, é um cara que não tem medo de cara feia, é um cara que sabe fazer o time jogar, é um cara que vai fazer o time jogar. Ideia diferente. Ideia diferente, eu daria essa possibilidade e essa oportunidade para que ele desse sequência na seleção brasileira. Criou-se uma identidade com os jogadores de hoje e a seleção brasileira e o torcedor e o povo brasileiro. Na nossa época, nós tínhamos essa identidade, na nossa época, se escalava a seleção brasileira completa e mais os reservas. Você já sabia que, ó, seleção titular é essa e os reservas vão ser esse. Por quê? Nós já tínhamos uma seleção formada, que é o que falta hoje para esses treinadores e para a seleção brasileira. A coragem de falar, olha, a minha seleção titular é essa, a não ser que um machuque, um tome cartão amarelo, um não pode vir, mas a minha base é essa. Você começa a criar um vínculo, começa a criar um laço afetivo entre a camisa da seleção brasileira, o povo brasileiro e as vitórias. Porque, realmente, o povo brasileiro hoje, ele é carente disso. Ele é carente do grande ídolo, do grande craque e está mais perto de você. Hoje o Brasil vai jogar, tem gente que pergunta, tem jogo do Brasil hoje? Então nós temos que voltar a resgatar isso. Mas para voltar a resgatar isso, nós temos que voltar a fazer com que realmente o povo brasileiro acredite na seleção brasileira. Ai, que entrevista bacana. Concorda com o Cafu, Tininho? Concordo, concordo. Quem sou eu para duvidar do capitão do Penta. Mas eu preciso muito de identidade com a seleção, reverência, respeito a essa camisa. Então, acho que essa nova geração tem que beber muito dessa fonte e aprender muito com o Cafu. Certíssimo, Tininho. Uma nova geração, mas vai dar certo. Vai dar certo. Olha aqui a nossa parceira, Fiori Jeep. Fica atento que a nova loja da Fiori Jeep, lá na Arbagoza, está linda. Fomos lá acompanhar de pertinho. E ofertas que, com certeza, cabem no seu bolso. Fala, pessoal. Eu sou Maria Eduarda, gerente de negócios da Fiori Jeep, Rui Barbosa. Estamos de cara nova e eu quero mostrar para você. E aí, gostaram da nova loja? Está linda, não está? Mas bom mesmo estar as ofertas que preparamos para você. A oferta Gol Jeep permanece até esse próximo final de semana, onde toda a linha Jeep está saindo com preço e nota fiscal de fábrica e estamos pagando tabela FIP no seu Jeep semi-novo. Corre para cá, não perde a oportunidade. Venha conhecer e fazer o Test Drive em toda a linha. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou Valentim, da Fiori Jeep, aqui da Rui Barbosa. e eu gostaria de convidar você para vir conhecer toda a linha RAM e tudo o que preparamos para vocês nesse mês de novembro. Desconto de até 10% para o produtor rural na nossa RAM Page e até 8% para a CNPJ. Além de bônus de até 45 mil em toda a linha importada. E na troca do seu usado para garantir a RAM Page, a gente garante até 12 mil de bônus. Está esperando o quê? Para vir realizar um Test Drive aqui na Fiori RAM da Rui Barbosa. Estamos de cara nova e com toda a estrutura para te receber. Vem que eu estou te esperando. Então, já sabe, perde tempo não. São duas lojas, uma em Afogados e a outra na Rui Barbosa. Tem lá uma equipe te esperando, faz um Test Drive e veja as melhores condições porque Jeep é na Fiori Jeep. Aproveita. E olha, gente, amanhã tem a final do Campeonato Pernambucano Feminino entre Esporte e Náutico na Arena de Pernambuco. É, Vertão, tem as informações para esse clássico que vai mexer com a final do Campeonato Estadual. Bom dia, Kaline. Bom dia a todo mundo ligadinho no Show de Bola. Amanhã, às 15h50, na Arena de Pernambuco, acontecerá a finalíssima do Campeonato Pernambucano Feminino. Mais uma vez, será decidida entre as duas maiores equipes da competição. Náutico e Esporte, Esporte e Náutico. Os dois maiores campeões. E para quem quiser assistir esse jogão, pode retirar o seu ingresso gratuitamente na sede social tanto de Náutico quanto de Esporte. Nos Aflitos, até o meio-dia de hoje, até já já. Corre para garantir. Já na Ilha do Retiro, até às 17h, ambos nas sede sociais dos clubes. O Náutico chega a essa final como a segunda melhor campanha. Tem como destaque a Ingrid, com 11 gols na competição. Já o Esporte, tem a artilheira do campeonato, a Isis, com 17 gols. Um jogão para ninguém botar defeito. Um ótimo compromisso para esse domingo. De volta ao estúdio. Boa sorte, hein? Aquele clássico a gente já conhece, rivalidade, que vai além das quatro linhas, né? Mas boa sorte para o Esporte, boa sorte para o Náutico, seja um grande jogo e é cada vez mais, ganhando visibilidade o futebol feminino. Boa sorte na torcida. Olha, para a gente ir por aqui para encerrar, claro, com a nossa parceira Neoquímica. Você já conhece as vitaminas Neoquímica, não é verdade? A linha Vitaminas Neoquímica possui diversos produtos que auxiliam na imunidade e energia. Uma linha desenvolvida para suplementar as necessidades de vitaminas e minerais do dia a dia, disponíveis nas melhores farmácias. Apresentações AZ, mulher, homem, sênio, cabelos e unhas, ômega, cálcio, imune, vitamina C e C mais 5. Tenha uma nova atitude, vitaminas tem que ser Neoquímica. Eita, gente, acabou o programa. Acabou. Eu queria te trazer, eu vi você em vários programas esportivos por aí, é só de olho em você. Não, mas toma aqui, está batendo ponto aqui. Eu só vou levá-lo quando eu tiver tudo certo no Santa, como novo presidente, no Náutico, porque ele conhece bem essa função e vem aí Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste, datas bem diferentes, é de Neo. Exato. Não vamos bater com os estatuais. Vamos estar bem juntos aí com esses jogos transmitidos pela TV Jornal. Isso. Tomara que seja um grande sucesso a Copa do Nordeste 2024, né, e a gente amplia essa parceria por muitos anos. Por favor, volte sempre, está na correria, com Duda, com Asminta, tudo bem em casa, né? Tudo ótimo em casa. Qualquer coisa, só com a campanha lá de casa, também. Pode crer. Então, para você, um ótimo final de semana, hoje tem jogo, meu amigo. Hoje tem, né, Vitória e Esporte, todo mundo de olho ali, parado para acompanhar esse confronto super importante para o Esporte, para o futebol pernambucano e na torcida. Viu, meu querido? Tem aqui o Copa, não vai ter problema não. Ô, Enderson Moreira, Tininho. É, faz uma focinha. Boas energias aqui para o Enderson, alivia o coração do treinador para ele trabalhar muito. Então, para você, uma semana abençoada e o nosso próximo encontro é no próximo sábado aqui na Tênina TV Jornal. Beijo grande, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.